Olá, sim, você está assistindo o Vitor Nogueira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Oi, Liso, como está? Hoje eu estava muito empolgada, a Regina vai, né, por uma festa montadíssima, mostra um pouco, ah não, o look vai ser final, vou mostrar com tudo, mas ela está com um look incrível, uma coisa meio anos 80, 80, e aí eu falei assim, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é que eu já ganhei essa camiseta hoje da Liso, da Warner Music, e aí eu estava inspirado nela, já estava escutando as músicas dela hoje, que ela é maravilhosa para você que não conhece Liso, ela é essa artista que tem músicas incríveis e ícone de beleza, gente, porque ela é linda, e aí eu falei assim, vamos fazer alguma coisa inspirada em Liso, porque eu assisti um clipe dela, chama Juice, que ela está com uma make bem drag, eu falei assim, vai super funcionar para você, e a gente vai fazer uma homenagem para Liso, e a gente vai também montar a Regina hoje, com uma coisa meio anos 80, ela está toda no look anos 80, então vamos fazer uma make anos 80 inspirada na Liso, ok? Então antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, vamos lá. Vamos começar com o primer, eu vou usar esse da Smashbox, que ele tem um brilhinho a mais, e esse aqui da NYX, você acredita que antes de você vir, que eu já estava com essa ideia de fazer a make da Liso, eu já estava imaginando essa maquiagem em roxo e vermelho, e aí a sua roupa é roxa. Amiga, a gente é conectada, você não tá entendendo? É uma conexão. Amiga, qual a diferença de começar a fazer a make com o primer e sem o primer? Qual é a diferença? É muito relevante a diferença? Muito, eu achava que não, eu não comecei a nem usar o primer, mas... O primer deixa a sua pele incrível, ele tipo assim, deixa, sabe, viciosa, bonita, ó, esse daqui tem um iluminador nesse primer, então tipo, seu rosto fica todo brilhante, você fica com a pele brilhando mesmo, assim, e esse daqui é pra fechar os poros, então assim, se você tem algum buraquinho, alguma coisinha, ela vai ficar lisa. Eu não sou de usar o primer, eu pensava que o primer seria pra uma relação de, ah, eu vou passar um produto, porque como a maquiagem agride muito a pele... É, também. Também não vou passar isso, mas é como eu sou meio kamikaze, eu falo, ai, meu... É, não, mas também, mas é pra deixar também mais bonita o acabamento, tudo. Vivendo e aprendendo. Gente, eu esqueci de falar, não sei se eu esqueci de falar, mas essa daqui é a Regina, tá, ela é drag queen, ela trabalha como drag queen, e aí hoje você vai fazer uma festa com tema, né, anos 80, alguma coisa assim. Ah, é uma coisa meio disco. Uma coisa disco, e aí a gente vai fazer uma coisa meio... Dona Summer, sabe? Isso, ó, a gente cobriu a barba já com o vermelhinho, eu vou vir com a base, essa base é da Ruby Rose, é a Beige 7. Essa base da Ruby Rose é incrível, porque além disso de ela ser baratinha, ela tem uma cobertura, assim, absurda. Começar fazendo a pele da gata, vamos fazer uma coisa beleza, vamos imaginar que você é a Liso Brasileira. Ai, já pensou? Eu queria me encontrar com ela, amigo. Ai, amo, ela é maravilhosa, gente, vocês precisam escutar a Liso, eu amo! Eu tenho umas três músicas que eu amo dela. E você não tem noção, amigo, às vezes eu recebo muitos directs pedindo pra eu dublá-la nas festas. Ai, faz ela hoje! Mas então, eu não me preparei, né, amigo, porque foi tudo surpresa aqui. Você dubla ela no final do vídeo, então, pronto. Que ela, você dubla, ela sabe nem cantar a música, faz dublá-la. Pois é. Não, e ela de Sailor Moon, gente. Gente, Leila, bota ela de Sailor Moon aqui, eu amo. Ó, uma pele com Ruby Rose já é uma pele. Nossa, bapho, hein, amigo? E é baratinha. E é engraçado, porque às vezes as pessoas menosprezam muito marcas simples, achando porque é barato, não presta, não sei o quê. Ah, mas tem muita marca que é mais barata, que eu prefiro mais do que a cara, sabia? Sim. Funciona mais algumas coisas. Sim. Ó, aí agora eu vou vir com esse corretivo da Bruna Tavares. Ó, Bruna Tavares, eu indico pra você, uma das melhores marcas nacionais, assim. Os produtos são incríveis. Eu encontro no site ou em loja já fiz? Ah, arrasou. Aí, amiga, eu quero aproveitar e agradecer muito os seus seguidores, eles foram tão maravilhosos comigo da outra vez. A Regina já veio aqui no canal Regis, por enquanto, que a Regina tá vindo ainda. É uma entidade que vem, né, Bi? Tá, tá a caminho, é. Mas eu já gravei com ela aqui, eu transformei em uma make incrível, né, que a gente fez de drag também. O pessoal achou que eu era a Elsa do Frozen. Que foi, a gente foi uma make azul. Foi. Ela já veio aqui uma vez no canal e muita gente já conheceu ela aqui, já, a segunda vez. Os seus seguidores são tão maravilhosos, amigo. Obrigada, eles são incríveis. Vieram falar, aí foram lá no YouTube. Ah, é, escutaram sua música. E foram pedindo conteúdos. Nossa, maravilhosos, assim, eu imaginava que eles seriam tão incríveis comigo, sabe? Minhas Patrícias, minhas Pats. E aí eu encontro com alguma delas, às vezes no Instagram, às vezes na balada, e elas têm esse bordão mesmo. É, de Patrícia. Ai, sou Patrícia, do Mito Nogueira, com isso aqui. Amo as Patrícias. E eu sempre falo, é um prazer. Aí todas que falam que vêm pelo seu canal, eu falo, onde é que quiser ir me ver na balada, me manda direct, vai ser um prazer recebê-los. Vip, camarote, vai ser um prazer. Toma, as Patrícias privilegiadas. É, falou que é do canal do Vitor Nogueira, amigo. Vai ter um lugar de destaque na balada. Gente, ó, e a gente vai fazer uma pele daquelas, que a última vez a gente fez uma pele tão bonita. Sim. Ó, só um primer, só uma base. Amigo, faz aquele quadro, é... Quem quer namorar comigo, eu quero namorar, amigo. Vê um seguidor. Se quer namorar, vamos fazer aquela, vai virar o programa do Rodrigo Faro. Eu acho, amigo. Fazer o programa do Rodrigo Faro aqui no meu canal. Eu acho. Quem quer namorar comigo, pronto. Mas eu quero ser a primeira convidada pra desencalhar. Amo. Vamos fechar. Eu vou ter que estar participando também no caso, né, gente? Porque se for assim pra arrumar uma pessoa, ia ser um pouquinho difícil. Ah, eu só quero assim, gordinho, ursinho, nada, 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 nada demais. Não, não é padrão. É um ursinho lindo, do sorriso maravilhoso, bom caráter. É engraçado, né? Tô dois anos solteira. Como é uma pressão que você tem que ter alguém. Ai, eu não tenho pressão, não. O povo cria essa pressão. Nossa, mas... Eu vou com isso, não tem que ter ninguém, não. Vai ser feliz sozinho. Quanto tempo você tá sozinho? Eu? Eu tô tanto tempo. Eu tenho 23 anos que eu tô sozinha, no caso. Ah, mas é uma pressão, sabe? Aí parece que se você não namora, parece que ninguém te quer. Mas por que ninguém te quer? Eu me quero, eu estou bem, eu gosto de fazer tudo sozinho. Eu gosto até do cinema sozinho. Eu amo ir no cinema sozinho. Eu não tinha esses negócios, amigo. Aí eu terminei. E aí eu comecei a perceber como é maravilhoso você estar com você. Ai, eu amo, gente. E você se entender. Eu fui no Outback sozinho, amigo. Eu quase acabei com o Outback, mas foi maravilhoso. Foi muito sentimental isso. Eu fui no Outback sozinho, amigo. Tipo, que eu amo. E o mais engraçado que esses lugares, amigo... São lugares que só tem casal, não é? É, a moça me atendeu, mas foi com uma cara... Você está esperando alguém? Não. Aí passou um tempo... Você está esperando alguém? Não. Eu estou sozinha comendo aqui de boa, feliz. Comigo é a mesma coisa. Sempre, ah, se vai ver mais alguém, eu não, moço. Deixa eu ser feliz sozinho. Eu quero comer a minha costela sozinho. Pois é. Aí ela ficou meio assim, meio acho que com dó de mim. Eu falei, mas por que está com dó de mim, gente? Não, eu estou de boa, estou sozinha aqui comendo, feliz. Olha, eu estou iluminando com a base da Mari Maria, Mary Mariah. Quando eu falei dessa base, eu falei que eu nunca usaria de corretivo, porque eu não achava tão forte. Realmente, eu não uso de corretivo, gente. Eu uso essa base só para iluminar, ok? Para dar esse iluminado bonito. Está vendo que está iluminado? Sim. Amigo, por que usar esponja e não pincel? Quando usar pincel e quando usar esponja? Então, vou te contar uma história. Quando eu comecei aqui no YouTube a maquiar, eu só fazia pele com pincel. Eu odiava esponja. Depois que eu comecei a usar esponja, nunca mais eu preocupei no pincel. Porque, tipo assim, eu acho que o pincel mancha a base. Não sei. Quando eu usava só pincel, parecia que não manchava. Mas agora que eu uso só a esponjinha molhada, assim, úmida, gente, parece que o pincel mancha muito e a esponja fica com acabamento incrível. Bom, agora eu estou fazendo um baking aqui com esse pó da Playboy que eu amo. Eles têm até uns brilhinhos que a gente vai começar a fazer o seu olho. Então, agora você vai ficar branca. E aí, depois a gente tira essa camada. Famosa caminha, né? É, ou o famoso baking. E aí, a gente vai para o olho agora, ó. Toma. Até assim a pele da gata ficar bonita. Ó, para a gente começar o olho, eu gosto de recortar aqui a sobrancelha com o corretivo, porque além de já recortar a sobrancelha e ficar bonita, a pigmentação da sombra fica muito mais alta. E já levanta totalmente um olhar, né? Já, ó. Eu só dei uma penteada na sobra, dou uma esfumada e a gente já começa aplicando a sombra. Hoje as pessoas vão ficar entrar em festa, porque eu vou mudar a paleta. Vou usar a das Júvias hoje. Essa é uma marca que... Ah, é linda essa paleta. Tá vendo os orixás, né? Sim. E aí, ó... Oxon e Emanjá. Ó. E aí, ó, a gente vai usar este Koji, que é tipo um vermelho, ó. Gente, eu amo esta paleta das Júvias. É porque a das Júvias não tem todas as cores que o James tem, então acaba que a do James fica mais fácil de usar. Ah, é uma coisa que é super importante falar, amigo, que eu sempre recebo isso no direct. De Regina, eu tô começando agora como drag, que dica que você dá? E eu sempre falo, amigo, eu não sei como que é no ramo da maquiagem, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Que é o quê? Você se inspirar numa Pabllo, numa Glória, numa Lia, numa Regina, tudo bem, porque a inspiração é maravilhosa. É bom ter alguém que você consiga olhar e falar, nossa, eu gosto desse trabalho, esse trabalho chega até mim. Só que eu sempre falo, é, buscar a sua identidade. Hoje em dia, amigo, eu tô na porta da balada, o que entra de tanta Pabllo Vittar na balada? Na verdade, é. Você já viu, amigo. É muita Pabllo Vittar que vai entrando, e você fala, legal amar uma Pabllo Vittar, amar uma Glória, mas uma drag que quer começar, a sua identidade conta muito, porque a gente já tem uma Pabllo, a gente já tem uma Glória, a gente já tem uma Regina. E você, quem é? Ah, eu sou, sei lá, a Sofia. Que bom, quem é a Sofia? O que ela faz? O que eu indico pra quem tá começando? Estudar. Mas estudar o quê, Regina? Maquiagem, teatro, dança, canto. Quanto mais artística você for, mais vai ter trabalho pra ela, porque, olha, eu quero uma drag que canta. Ah, eu canto, posso fazer. Vamos lá, depois da dica da Regina, pra você procurar a sua identidade como drag, eu vou usar a Life, que é tipo um roxo bem escuro, bem bonito. Gente, mas é uma pigmentação essa paleta. É o diferencial, né, amigo? Gente, é. Olha como tá ficando bonito. Essa cor inspirada na make da Liso, gente. Tudo para mim. E ela tá com uma make bem drag também. Acho que por isso que eu gostei de fazer uma inspiração. Hoje em dia eu vejo que as mulheres estão usando mais em carregar a mão na maquiagem. Antigamente as mulheres tinham preconceito, né? De, ai, eu não sou travecão. Até falava isso, eu não sou travecão. Era um ditado bem preconceituoso, por sinal, né? Mas eu vejo que as mulheres têm pesado mais a mão, se arriscado mais. Aham, é que tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu gosto de um rebocão. Ai, gente, eu amei essas cores. Nossa, eu tô amando. E com a lente ainda? É, tá ficando linda. Depois de esfumar, eu vou voltando com o vermelho e aplicando em cima aqui, ó. Porque daí ele volta a aparecer. Gente, faz toda a diferença. Porque um roxo com vermelho fica tão... O esfumado fica sensacional. Ó, agora eu vou vir com uma paletinha da Kylie Jenner. Olha só, hoje não usamos James Charles, hein? Que evolução. Que a gente vai pegar o pretinho da Kylie Jenner, porque é o melhor preto de paletas que eu tenho. Então, ó, eu vou pegar um pouquinho e vou fazer aquela coisa pálpebra luz, tá? Ó, um pouquinho aqui, nesse cantinho daqui. Mas com todo o cuidado do world. É, preto é babado, né, Bi? É. Todo o cuidado do world. E esfuma, igual uma cachorra. Olha só, agora a gente vai botar esse glitter, né? Porque se é uma coisa disco, se é uma coisa assim, eu vou fazer tipo um côncavo, mas sem fazer côncavo mesmo. Eu vim só com um glitter primer, que ele é da NYX, que é um primer de glitter. Aí eu vou passar aqui tranquilamente na sua pálpebra, vai desenhá-la com o próprio glitter primer. Ó, eu vou usar esse daqui da MAC. Ele é bem bonito, ele é furta-cor, mas ele é mais puxado pro roxo. É bem o glitter que a Liso tá usando mesmo nesse clipe, aí que eu vi. Gente, olha que lindo este glitter. Meu Deus. Oh my... Eu já não vou querer tirar essa make, meu irmão. Eu vou pra casa, eu vou dormir assim. Pronto, o olhinho da gata está pronto. Dá um zoom, ó. Olhinho, meu amor, olhinho é modéstia, né, meu amor? E aí agora a gente vem com o pincel tirando o excesso desse pó. Aí eu gosto de passar uma bruma agora, fecha. Pra tirar um pouquinho do pó que tá, né? Às vezes com uma camadinha. Vou usar um pó de contorno. Lembrando que o contorno, às vezes, nem sempre é pra, tipo, te emagrecer. O contorno é pra voltar, tirar esse chapado branco que a gente fez. E querendo ou não, quando a gente corrige a olheira, quando a gente corrige a pele, a gente acaba tirando as suas expressões. Aí você fica parecendo um boneco de... Nem de cera, porque nem boneco de cera fica assim, sem expressão. Mas você fica reta, sem nada, né? E a gente precisa criar... E realça o olhar também, né, amigo? Realça o olhar, o ângulo que você tá. Ainda mais que nós somos artistas do palco, a iluminação também vai contar. Tanto é que aqui no nariz a gente nem afina o nariz. A gente marca só já o nariz da gata, que já é aqui nesse contorno mesmo. Não é nem superfície, é só drag, né? Não. Ser muito, assim, afinada e retocada. Mas, assim, beleza! Agora, uma coisa que eu sou viciado, o blushinho da gata. Nossa, ele pega muito no meu pé, gente, pra uso do blush. É, gente, mas muda muito! Nós, ele que gosta dos blushes mais rosê. Ó, e eu nem gostava, mas é que eu vi que fazia uma diferença, gente. Eu sempre uso o pé roso. Quando você bota a peruca, fica uma coisa tão bonita. Sim. Te dá saúde, te convênio, amor. Ah! Convênio, mostra que você tem convênio, ó. Uau! E aí eu deixo só um contorninho ainda, só o que sobrou do pincel. Eu só faço um risco, assim, ó. Que querendo ou não, ó, você viu que, ó. Risca, tá vendo? Deixa, ó. Sim. Deixa tudo marcadinho, aqui, ó. Tudo bonito. Outra coisa importante também lembrar, no trabalho de drag, amigo, é a gente respeitar o nosso tempo, né? É. Hoje em dia, as pessoas cobram muito a make, a beleza, a produção, só que a gente tem que entender que cada um tem o seu processo, né? Olha, olha. Se pegar a primeira maquiagem do Vitor Nogueira e se pegar a última que ele fez do Halloween, você vai ver que teve uma evolução, teve um processo. Então as pessoas se cobram muito, eu falo, ah, meu Deus, tem que ser, ah, essa drag, olha a produção dessa drag. Então quem quer trabalhar nesse meio, tem que saber filtrar muito o que as pessoas falam. E o processo do fazer também é importante, né, Vitor? É. É se maquiar hoje, amanhã, depois, depois, até você acertar a sua mão, você se entender também. Ó, vou passar o iluminador agora com fundo mais alaranjado, esse aqui é o mais bronze, que é da deusa Riri. Ó, muito bonito. Nossa, quando eu falar de Rihanna, eu fico nervosa. Gente, olha essa beleza! Toma! Agora a gente vai pra boca da gata, vou usar esse bastão da Mary Mariah, que a gente vai fazer um bocão bem bonito, bem desenhado. Eu odiava fazer boca, sabia? Não gosto. Eu odiava fazer boca. Não, eu não gosto. Hoje em dia, eu amo, porque hoje em dia eu tô fazendo umas bocas tão bem desenhadas, que eu tô, tipo assim, não vejo a hora de ir pra boca. Desenhamos uma boca gigantesca. Olha que bonita! Eu falo, ó, minha boca tá linda, gente. Olha que obra-prima! Gente, eu tô arrasando na boca. Ó, e agora eu vou aplicando um glitterzinho vermelho, que vai super combinar com o tema da maquiagem. E agora, a gente vai botar a sua peruca e Regina vai chegar. Então, antes de a gente ir pro nosso close final, por favor, não se esquece de deixar o joinha aqui. Se inscrever no canal, que é muito importante. A gente tá chegando aí a um milhão de seguidores. E deixe seu comentário também, que eu amo ver os comentários de vocês, ok? Então, de Regis para Regina dos anos 80. Essa boca ficou muito bonita. Pode soltar aí? Solta aí! Uou, Regina! Você chegou! Regina, chegou! Gente, você tá incrível! Amor, graças a Vitor Nogueira. Dá uma olhada nesse close total, Vitor! Gente, eu amo! Você tá belíssima! Eu tô lisou, dona Samba! A gente conseguiu! Chegamos na Liso! Gente, é uma prima, assim. Mas não é, amiga? Lembrando que a inspiração só foi a maquiagem, tá, gente? Daquela que eu tinha mostrado pra vocês. E a Liso tem essa coisa de empoderamento, cabelos... Afro! Eu amo, gente! É isso! Ela é maravilhosa! Era disco! Nossa, ficou incrível, amiga! Eu amei, gente! Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Vou deixar também aqui as redes sociais da Regina, tá? Me segue lá, gente! Vamos conversar, vamos continuar esse papo maravilhoso! Gente, é sério, eu amei sua maquiagem! Olha, eu tô olhando aqui no visor, tá incrível! Eu também amei, amiga! Bom, boa sorte no seu show de hoje! Obrigada, amiga! Obrigada mais uma vez por aparecer aqui no canal! Eu que agradeço! E é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Fui!